Olá pessoal, a vida do viajante mostrando aqui pra vocês hoje o sítio Periperi aqui na cidade de Lagoa do Ouro, no Pernambuco Olha ali pra vocês ver o povo Adigapó Aqui era a casa do seu Alexandre Sebastião, tô errado Aqui é o Fidel, olha Seu Remi, olha Tudo bom seu Remi? Graças a Deus, né? Olha pra vocês, é uma localidade sofrida Mas tem muita coisinha plantada aqui, olha Tem manga Tem acerola, olha Ô seu Demi, seu Demi conheceu o finado de sogro meu aqui O finado de Paulo Pato, não conheceu? A minha sogra morou por aqui, não foi? Quando ele morreu, ela já não morava mais Já morava ali na mata, né? Ô seu Remi, essa outra casa de quem é ali? É de Bios, que é um porém também Olha pessoal, como é bonitinha aqui a chácara dele, olha Vou mostrar aqui pra vocês, olha Já permitiu, agora eu vou mostrar pra vocês Tá vendo, olha A casa dele As coisinhas tudo plantadas, olha Aqui é fatura, viu? Dia desse eu cheguei aqui, era tanta cerola Que benza Deus Olha os pezinhos de manga novinho, já botando, olha Tão vendo, olha? Tem riqueza maior do que as coisinhas dessas aqui Pra vocês verem, olha Aqui pra baixo No giro aqui é a casa do seu Antônio, hein? Eu passei lá hoje, ele não tava Mas ele tá bem Ali a gente vê o Igapó, né? Lá pra cima é o São José, né? Eu tenho uns freguês ali também É a gente andando e conhecendo o mundo, né? E a seca, seu Remi? Tá meio pesado, não tá? Pensei, mas eu tô Rapaz, o meu mundo pela ira fora E aqui tá Mas a salvação tem alguém, né? Por aqui também, a Índia? É, tem, tem os barreiros cheios, né? Se eu quer ver triste, é lá onde eu ando Lá nem dois riachos, naqueles cantal pro sertão Aqui ainda é bom, viu? Aqui o camarada agradece a Deus Aqui planta um pé de bananeira, ainda dá Agora lá pode plantar mil, que não dá um Aqui é um canto abençoado, esse canto de vocês Clima bom Pranta, colhe Tem barriga cheia aqui Agora lá fora é que é triste É isso aí, pessoal Vou me despedindo aqui do seu Remi Vou chegando ali, que a luta é grande Seu Remi, até outra data E muito obrigado, viu? Obrigado, boa viagem